Então, eu vou falar para vocês muito brevemente. Esse canal, ele é especificamente sobre biologia computacional ou biomatemática, eu queria falar para vocês mais especificamente, colocar para vocês, essa live em teoria seria no outro canal lá de desenvolvimento web, no outro canal de desenvolvimento web, então eu decidi fazer nesse canal de biomatemática, então eu tenho que adicionar alguma coisa sobre biomatemática, porque se faz parte do jogo, para que os inscritos também se sintam mais em casa, a gente está no canal de biologia computacional, de biomatemática, então acho que as pessoas têm que se sentir mais em casa. Então, aqui eu vou falar um pouco mais, caso você seja da área de biologia computacional, aqui eu vou falar mais especificamente para as pessoas da área de biologia computacional e biomatemática. Então, basicamente o emprego de modelos matemáticos em medicina e biologia começou basicamente no século passado. sistema, você pode notificar que teve modelos, acho que de 1400, 1200, mas o processo realmente começou a surgir, está no livro, está no livro, surgiu o nome da Kathleen Keller, chama-se dela, e ela fala, eu mostro em um vídeo aqui, ela comenta sobre esse processo, né, de surgimento dos modelos, de tudo, e isso aconteceu de forma mais forte, mais ou menos no século passado. E, assim, nas últimas décadas, esse filme ainda ficou mais forte ainda devido à criação e disseminação dos computadores, eu não sou tão velho assim, eu acho que não, mas eu ainda lembro da dificuldade quando eu comecei a fazer a graduação de ter acesso a computador, então, se eu conto umas histórias dessas, parece que foi até as anos, 15 anos atrás, mas não foi. Então, a velocidade com que os computadores têm crescido em termos de tanto de custo quanto poder computacional é muito alto, então, ou seja, esse processo de crescimento é uma coisa que influenciou bastante a biblioteca computacional. Como exemplo, recentemente eu estava fazendo a revisão de um artigo, né, não foi uma revisão de um artigo, assim, de revista, mas era um artigo da Academia Edu, né, que é um site, agora eles estão disponibilizando, você pode publicar artigos curtos, né, e só para esperar as pessoas para poder fazerem a revisão do artigo, né, mas aí eles me deram passar a revisão de um artigo especificamente, onde que a pessoa falava sobre uma técnica, um algoritmo, acho que é de inteligência artificial, chamado de, acho que é alfa, alguma coisa, e basicamente esse algoritmo consegue agora resolver um dos maiores problemas da biologia computacional, que é basicamente, assim, também foi mais ou menos como começou, porque quando você tem uma proteína, a proteína, ela é um emaranhado de pedacinhos, né, aminoácidos, é, são aminoácidos, acho que são 22, parece, não sei, é um emaranhado conectado. A proteína, em teoria, ela se modifica de acordo com o ambiente, né, se você tem, por exemplo, a proteína colocada em água, a proteína colocada em fluido, ou a proteína em um ambiente específico, é tanto que o motivo pelo qual a temperatura do nosso corpo tem de ficar durante, em certo intervalo, é precisamente para evitar que a proteína se degrade, a degradação de proteína. Então, ou seja, um dos mais problemas que tem tido acontecido, desde o meu mestrado, usando o software, chamado Gromax, é que a gente não consegue prever esse folding com precisão, especialmente se for acontecer, por exemplo, em um ambiente tão complexo quanto o ambiente de biofluidos, né, que é o sangue, os biofluidos que você tem, por exemplo, intracelular. Então, nesse ambiente, porque são tantas interferências externas, por que acontece? A gente, como pesquisadores ou modeladores, em geral, o que a gente faz? A gente pega um sistema qualquer e a gente isola esse sistema do ambiente, que a gente consiga estudar, por que não você não consegue. Nesse momento, eu também estou estudando programação web que usa esse tipo de técnica, é chamado de, na programação web, chama-se de TDD, né, que é o Test Driven Design, que você isola cada algoritmo para testar e depois usar. Mas a gente já faz isso no mundo científico, como você comentei com a minha aluna, que a gente já faz isso no mundo científico, a gente isola o nosso sistema e testa. Quando você isola a proteína, você acaba com os bons resultados de folding, né, de o que eles chamam de folding em português, acho que é dobramento, não sei. Então, a gente acaba conseguindo bons resultados. Só que quando você coloca esse ambiente real, né, que a gente chama de em vivo, né, esse em sílico, vale lembrar que a gente vai ter em breve uma live muito boa do Alexei, que ele vai falar sobre, vai ser em inglês, né, ele vai falar sobre a questão do fold, né, desculpa, a questão do chamado humano virtual que tem a ver com isso, né, a gente precisa de modelos para criar o humano virtual. Então, ou seja, isso é um problema muito forte, só que exatamente parece que é desenvolver algoritmo baseado em inteligência artificial que consegue finalmente resolver esse problema de fold dentro da proteína, praticamente, inclusive, em ambientes complicados. Isso muito provavelmente, eu estou lendo agora, escrevo de JavaScript com Deep Learning, isso não tem a ver com inteligência artificial, porque inteligência artificial, ela conseguiu, né, conseguiu um nível de precisão que a gente não consegue como ser humano. como exemplo simples do livro que dá, que é o processo de segmentação de imagem, né, que também acontece na área médica. Inclusive, tem nesse canal também um vídeo sobre segmentação de imagem, do Leandro, acho que é Leandro Rudon. Então, ou seja, esse processo de segmentação de imagem também aparece no meu curso também, na Ildemir, eu comento brevemente isso, porque você está ali com o meu primeiro postdoc, está no curso também, na segunda parte do curso, eu comparo os dois tipos de modelos, entre modelos de caixa branca e modelos de caixa preta. Então, o 4 anos foi essa comparação. Então, esses modelos, então, que a gente tem de viciar, eles conseguiram, por exemplo, fazer segmentação de imagem, segmentação de imagem que a gente não consegue fazer, ou não consegue fazer com tanta precisão para o ser humano, ou a gente não consegue... é difícil que conseguir fazer segmentação. O que é uma segmentação? É você separar duas coisas, por exemplo, quando você vê uma pessoa numa imagem, uma face, por exemplo, você conseguir separar a imagem, né, da pessoa, ou você falar que tem uma pessoa ali, chamada de segmentação. E, em uma situação médica, isso pode acontecer, por exemplo, que você tem uma amostra, né, amostra de tecido, e você quer identificar, por exemplo, uma anomalia no seu tecido. Então, você precisa passar isso para um código do computador, e o computador vai falar para você, ó, tem aqui, aqui tem uma coisa aqui que parece um tumor, que parece uma célula cancerígena. Então, isso é um processo chamado de segmentação de imagem, né. E, para nós, que somos seres humanos, isso não é complicado, mas, para a máquina, às vezes, fazer de forma automatizada, pode ser bastante complicado. Então, os maiores desafios, então, que a gente tem, talvez, é isso. E também tem situações, também, que já está aparecendo, de repente, tomada de decisão por máquina, que nós não conseguimos, por exemplo, as máquinas conseguem ter acesso a uma quantidade de banco de dados e fazer, e achar padrões, que a gente não consegue. Máquinas não têm mau humor, máquinas não têm viés, em geral, que nós, humanos, temos o bias, né. Eu fiz um comentário, fiz uma apresentação muito boa, do Daniel Kahneman, que ele publicou um livro Pensa Rápido e Lento, Prêmio Nobel, é o psicólogo Prêmio Nobel em Economia. Ele publicou um livro, agora, chamado de Noise, né, também tem a ver com bias da mente humana. Então, ou seja, em geral, algoritmos não têm esse tipo de bias, independentemente se o algoritmo é melhor ou não do que um ser humano, você pode sempre usar como argumentação que o algoritmo não tem o bias humano, né, que é esse bias do ser humano. Então, ou seja, a disseminação e a criação dos computadores deram para os algoritmos, né, para o uso de modelos matemáticos, a biologia e a medicina, um passo enorme. A gente, às vezes, assim, eu ainda lembro, há uns cinco anos atrás, que eu vi um livro, né, na Academia Edu, em português, no qual eu falava sobre internet artificial, tentava assinar a internet artificial para pessoas em geral. E fazia aqui, cinco anos, seis anos, talvez sete anos, não sei, eu tenho que olhar lá. Mas ali eu já falava do fato de que a internet artificial estava evoluindo rápido, as pessoas não estavam prestando atenção, ele estava bem no começo. Hoje em dia, assim, a internet artificial, hoje em dia, o Google, a gente consegue, por exemplo, você pode tentar fazer isso, tenta ativar o seu subtítulo nesse vídeo, automático, muito provavelmente ele vai chegar bem próximo do que eu estou falando. Ele vai acertar, inclusive até no próprio inglês, que eu não sou nativo, eu tenho um acento forte em inglês. No próprio inglês, eles também estão conseguindo acertar também o que eu falo, na maior parte das vezes. Então, ou seja, e eu falo rápido, eu tenho uma tendência de falar rápido. Então, você vê o nível que chegou a esses algoritmos de inteligência artificial. E a própria Google mesmo, o Translator, ele era péssimo, eu mesmo não usava. Ultimamente, o que eu usei, só por curiosidade, eu fiquei assustado com a precisão que eles não conseguiam chegar. Então, ou seja, a disseminação e a diminuição dos custos dos computadores, talvez tenha sido a melhor coisa que aconteceu para a biologia, em geral. como sempre, pessoal, eu tenho que olhar aqui se está tudo ok, porque, como eu falei, eu estou sozinho pilotando aqui. Estou sozinho pilotando aqui. O que aconteceu? Então, ou seja, então é isso, pessoal. Essa, então, ou seja, essa revolução enorme, essa revolução enorme que aconteceu na biologia foi devido aos computadores. Mesmo que você não argumente que tem a ver com a, você fala que ela não tem nada a ver com a parte de modelagem. Mesmo que tenha a parte de modelagem, você tem a parte de segmentação, tem a parte, e até mesmo a parte entre, a parte que você pega, por exemplo, se você tiver aqui, por exemplo, é um sistema físico qualquer, e aqui você tem os softwares, né? Esse software melhora o sistema físico, por exemplo, as câmeras, talvez assim, fugindo um pouco, mas a medicina tem exemplos também, por exemplo, freia BS de carro, aquele é software. Então, os softwares, eles estão tão embutidos na nossa realidade agora, que você nem vê mais, entendeu? A artificial está basicamente dentro dela, ela basicamente entrou, né? Na nossa realidade, tão forte, que a gente não está nem percebendo mais que a artificial faz parte. E a medicina está diferente, está ficando cada vez mais, mais dentro, mas eu ainda acho que essa parte de modelos, ela ainda tem muito a desejar. Ela ainda pode, ela ainda tem muito que melhorar, ela ainda tem muito que, não melhorar no sentido, do que ele já tem modelos bons, né? Claro, que tem que melhorar os modelos também, mas essa utilização desses modelos em cenários, em cenários de, em cenários reais, essa utilização desses modelos em cenários reais, ainda é uma coisa que a gente pode explorar mais. Um dos objetivos desse projeto meu de Inovando com Biomatemática seria isso, seria a gente tentar explorar mais esse universo entre academia e público, sistemas amigáveis, interfaces, como eu falei para vocês, o livro que eu estou lendo de JavaScript, Deep Learning, eles argumentam que o Deep Learning tem sido muito usado especificamente para, tipo, usar em Python, ou C++, mas isso é mais para desktop, quando não é para desktop, você tem que sempre, talvez, causando sistemas, como eu fiz no meu projeto, no meu projeto, por exemplo, teve de usar um software especificamente para fazer esse, para ter essa programação heterogênea, que são bases cósmicas, lá era Python, misturado com Perl, e por aí vai, então, ou seja, então, agora imagina você poder fazer tudo em JavaScript, desde o front-end, o back-end, a gente já consegue fazer isso agora com o mini stack, que é o que eu usei no meu postdoc, agora imagina se pudesse também, uma das coisas que eu mais recomentei no meu postdoc, agora eu acho que eu estou errado, eu errei feio nisso, porque a gente sempre erra às vezes, é que eu ouvia algumas pessoas falando que o Node.js, que é o que eu usei para desenvolver o back-end, não poderia ser usado para fazer computação de alto desempenho, mas esse livro, Deep Learning, argumenta que sim, que Deep Learning é muito mais pesado do que esse tipo de modelo que geralmente eu costumo usar, é tanto que eu não no meu primeiro postdoc, eu lembro que o pessoal usava Deep Learning em supercomputadores, não era super, super não, mas tinha uns computadores enormes, para poder rodar somente os códigos de Deep Learning. Então, seja, se, por exemplo, existem autores, eu achei mais de um livro aclamando que dá para usar Deep Learning com JavaScript, eu honestamente acho que o tipo de código que eu estou propondo a gente usar em plataformas web, é brincadeira, é fechinha. Então, a biologia sistêmica, esse é baseado em um artigo meu, o artigo está aqui, está vendo esse aqui, esse é baseado em um artigo meu, vou deixar na descrição para vocês, é um artigo curto de duas páginas, é um artigo mais para o público geral. Então, a biologia sistêmica é um dos filhos dessa revolução, a biologia sistêmica na verdade sim, eu estou querendo criar curso sobre a biologia sistêmica, vocês podem dar opinião sua sobre o que você acha de ter curso especificamente sobre biologia sistêmica e outras coisas, mas a biologia sistêmica ou System Biology em inglês, deixa eu colocar para vocês aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui, um comentinho para vocês, eu vou colocar aqui, isso aqui, então, vamos ver se eu consigo fazer uma coisa aqui para a gente, então, o System, para você saber mesmo, em inglês, essa palavra é chamada de System Biology, ou em português, em português existem duas tradições, eu vou ter brigado com isso, que algumas pessoas estão traduzindo System Biology como biologia de sistemas, por causa do S aqui, mas eu percebi que a maior parte das traduções são de Portugal, porque eu acho que Portugal é uma espécie ali do Itálico, que é muito forte, no meu doutorado, talvez traduzir como biologia de sistemas, com S, mas eu acho sim, baseado em que eu vi sobre isso, que sistêmica é melhor, porque a biologia sistêmica, o sistema maior, ela tem a ver com que você olhar o sistema como um todo, você não está preocupado com as partes em si, biologia de sistemas parece a biologia matemática, é assim, mas a gente tem que estudar a biologia através de sistemas, eu acho que isso não é novo, mas a gente vai ter, eu já falei novamente, a gente vai ter aqui o Alex Seiner, o Alex Seiner vai falar mais para a gente sobre isso, mas a biologia sistêmica, ela tende a trazer um olhar diferente para a modelagem de sistemas biológicos, e esse olhar diferente é exatamente isso, porque quando você compara, quando você compara, por exemplo, a quantidade de gêmeos que tem, por exemplo, um arroz, o gênio tem muito mais arroz que um ser humano, mesmo que você compara a quantidade de gêmeos que tem um rato e a quantidade de gêmeos que tem um ser humano, é basicamente a mesma, só que aí vocês perguntam, mas de onde vem toda a complexidade do ser humano? Você pode argumentar que é Deus, quem for mais religioso, mas isso tem a ver com, eu estudei isso no meu mestrado, isso tem a ver com a quantidade de conexões que você tem entre, então a quantidade de conexões entre gêmeos no ser humano é muito maior do que em outras espécies. Então, uma das teses da biologia sistêmica é que conexão gera complexidade, ou seja, a complexidade nasce da conexão, isso é conhecido como propriedade emergente, propriedade emergente é aquilo que surge da conexão, você não tem como explicar, seria como se tivesse um carro funcionando, e quando o carro funcionasse, ele funcionasse de jeito diferente do que ele funciona quando ele está parado. Então, seja, a coisa que você tem na medicina que eu chamo de experimento em vivo e experimento em sílico, e agora a gente tem também o experimento in vitro, desculpa, em sílico, que é em computador, mas na medicina, na biologia você tem em sílico, desculpa, in vitro, que é em laboratório, e em vivo, que é no ser humano. Em geral, é bastante comum esse argumentário na biologia e na medicina, que às vezes é uma coisa que funciona no laboratório, mas funciona no ser humano. Isso ocorre devido ao fato de que no ser humano você vai ter várias conexões, os órgãos que são conectados em si, todo o corpo humano ele é conectado. Então, é por isso que às vezes quando a pessoa dá um medicamento específico, sei lá, para depressão, por exemplo, você vai ter problemas no seu estômago, ou quando você dá um pro estômago você vai ter problemas na cabeça, por exemplo, porque o corpo humano é todo conectado. Então, é uma conexão enorme. Então, a system biology, ela pertence ao grupo de pensamento sistêmico, que é o system thinking, inclusive eu tenho uma live sobre isso, eu vou deixar a descrição para vocês dessa live, especificamente falando do pensamento sistêmico, mas o pensamento sistêmico ele é muito maior do que simplesmente o system biology. Ele tem a system pharmacology, system biomedicine, system medicine, system pharmacology, então por aí vai, nutritional system biology, então são todas as áreas que tem a ver com o fato de você pensar no sistema de forma conectada, não de forma isolada. Então, a biologia sistêmica, ela só foi possível devido a isso, mas por quê? Porque o grau de complexidade que você tem nesses modelos, você não consegue resolver no braço, então, ou seja, você ter um computador, você poder fazer simulação numérica, ela criou para, inclusive tem pessoas falando sobre isso e a verdade, que antigamente, assim, haviam famílias como a família Bernoulli, Fibonacci, pessoas que ficaram famosas no passado somente porque resolveram uma única equação. Hoje em dia isso nunca vai acontecer, e os computadores fazem com que você consiga resolver equações, na verdade, numéricamente, você não vai achar a solução analítica, mas vai achar a solução numérica, é uma velocidade que você nunca imaginaria antes. Então, às vezes, o que demora uma vida inteira para a pessoa achar uma solução analítica, você consegue, hoje em dia, resolver usando o cálculo numérico em questão de dias, dependendo do seu caso, ou em questão até de segundos, dependendo da situação. Então, a BNU Sistema, ela nasceu dessa revolução, e se você pensa em desenvolvimento web, por exemplo, eu acho um excelente exemplo para a gente fazer inovação com o web, porque já existem muitos modelos, já existem vários eventos, é uma área, assim, bastante quente, mas com bastante coisa pronta. Então, eu acho que o web, o desenvolvimento web, ajudaria, por exemplo, a você criar uma consciência maior de público, a você, até mesmo usando, quando os médicos começaram, é claro que existe muito desafio. Por exemplo, tem uma apresentação que eu fiz, e o professor Mário perguntou com relação a responsabilidade de quem errar, de quem é a responsabilidade caso você cometa erro com o modelo. Então, assim, esse é um tópico quente, a gente, a gente não, acho que a gente não tem discussões muito sérias sobre o assunto, posso talvez organizar para você sobre isso, mas é verdade, você tem modelo, se você tem modelos, você tem processo de tomar decisão, e tem cá situações, situações no mundo real, de modelos que erram, aqui não na medicina, mas fora da medicina, eu comentei um recado de pessoas que perderam o avião porque o algoritmo foi lá e cancelou a passagem da pessoa. Então, ou seja, então, os algoritmos, eles estão aqui, tem um livro também, Weapon of Matter Destruction, que fala sobre, nesse caso, o livro mais focado em quando você não tem cuidado específico com seus algoritmos, os riscos pode criar, está criando para uma sociedade com um preso como a própria Google, ou seja, então, a biologia sistêmica, ela só pôde nascer, ela nasceu, e é fortalecida exatamente devido a essas mudanças, essas mudanças fortes que a gente teve com os computadores. Sendo assim, uma das maiores contribuições da ciência da computação para a medicina foi a possibilidade de se resolver a equação, como eu comentei. Anteriormente, pessoas passavam a vida inteira para resolver uma equação, e quando resolviam, ficar famosos, como a família Bernoulli, ou, por exemplo, Fibonacci, e por aí vai. Hoje em dia, eu acho que muito pouco, provavelmente, você vai ficar famoso porque você resolveu uma equação. Havia até prêmios internacionais, antigamente. Pessoas colocavam prêmios, se você souber essa equação tal, você vai ganhar um prêmio. Hoje em dia, você tem um prêmio nobre, mas o prêmio nobre, a gente vai ter um prêmio nobre que resolveu uma equação. Então, eu acho que não. Então, como você já deve ter notado, tem um novo trailer, recentemente, eu decidi criar um novo trailer para o canal, achei legal, assim, que esse canal está passando por uma nova fase, porque agora, eu criei esse canal no meu doutorado, e agora estou dedicando exclusivamente a esse canal, espero continuar me dedicando, eu queria crescer esse canal, mais, eu queria crescer no meu inscritos, e até em português e inglês, aí eu não sei qual língua vai vingar, mas em português e inglês, mas um dos tópicos que eu coloquei nesse canal, que é novo, que é essa parte aqui, inovando com bimatemática o resultado do meu segundo pós-doc. Então, ou seja, eu pretendo, eu pretendo, trazendo para vocês, esse tipo de discussão, que é desenvolvimento web, e muito mais, mas vocês podem sempre deixar para mim feedback, se vocês concordam ou não, se vocês estão gostando ou não, que para mim, como pessoa que está, tanto que eu tenho mais de um canal, faz isso, porque para tentar espalhar, mas eu já recebi crítica com relação a isso, eu concordo, e para você poder concentrar toda a sua energia no canal é melhor, mas ao mesmo tempo eu não posso fazer isso se, por exemplo, eu perder o foco, é que eu tenho um outro canal, esse é um canal pessoal, que ele não tem foco, é tanto que o número de inscritos dele é baixo, mas eu não criei ele para crescer, eu criei ele só porque eu queria desvogar o meu trabalho, então não tem foco em crescimento, esse aqui é um foco mais em crescimento, então isso tem uma preocupação maior em manter os inscritos. então eu já tenho um curso na Udemy sobre inovando com biomatemática e pretendo ir trazendo para vocês, então esse é um novo eixo, além dos eixos que já existiam nesse canal, que esses quatro eixos aqui, que é biomatemática, system biology, numeric approach, aqui eu coloquei nomes que vêm na cabeça aleatória, mas é sempre difícil colocar esses nomes, porque biomatemática, biocistema, que é basicamente a mesma coisa, biomatemática, bioinformática também, então é até difícil às vezes falar, eu já cheguei a falar de um vídeo sobre essas questões, eu vou deixar para vocês, nesse canal tem bastante coisa, acho que se você ver esse vídeo, sair garimpando o canal, você vai achar várias coisas legais, caso você seja entusiasmado na área de biomatemática. Então, apesar de ser visto como campo independente, que é a medicina personalizada, que teve a ver com o projeto, como eu vou mostrar para vocês, a plataforma, ela tem a ver com medicina personalizada, tem ganhado muita atenção na comunidade da biologia sistêmica, então nos últimos anos, em especial com a possibilidade de ser aplicada no tratamento de câncer, então, se você procura, por exemplo, a medicina personalizada, medicina de álbum, target therapy, geralmente sempre vai ser direcionado para câncer, mas eu não acho que a forma como interpreto que essas áreas sejam específicas de câncer, porque as áreas precisam começar de algum lugar, então, como a biologia sistêmica ela começou, até onde eu sei, que ela ganhou imposto, foi, eu suntei isso no meu mestrado, fazia parte dos meus estudos do meu mestrado, um dos maiores livros que foram lançados, na minha opinião, tem a ver com isso, foi na área de expressão gênica, você tinha gênio, o gênio, o gênio, e uma das contribuições da biologia sistêmica é entender como que esse gênio se interage, aí você tem as redes, que eles chamam de um mestrado, acho que é, por exemplo, vou colocar para vocês aqui, então, tem a chamada de Network Motif, Network Motif, aqui tem, por exemplo, o Feedforward Loop, que basicamente, então, eu sugiro que vocês façam, caso assistirem do interesse, que façam pesquisa na internet, não, que é o Feedforward Loop, que são basicamente, isso, é basicamente, o que o gênio sistêmico fez, foi escrito por um físico, ela basicamente, ela pegou todas aquelas complexidades, que o gênio na verdade tinha uma rede enorme, são várias, deixa eu ver se eu acho para vocês aqui, deixa eu ver se eu acho para vocês aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, vou mostrar para vocês aqui, basicamente, deixa eu ver se, isso é bem fácil de achar, não é difícil de achar, porque assim, é um dos pontos mais famosos da biologia sistêmica, então, é uma coisa meio que, meio que padrão, né, então, não tem assim, é, deixa eu colocar aqui, é, tinha, eu acho aqui, se você procura isso, está vendo aqui, aqui você vai achar, são várias, quer ver, essas aqui são as motifs, está vendo, essas aqui são chamadas de motifs, essas lupinhas aqui, esses lupinhos aqui, esses lupos aqui, são lupos diferentes de expressão gênica, aqui, cada um desses lupos geralmente tem um nome, pelo menos o livro dá um nome, só que o que, o que mais assustou as pessoas no início, essa aqui ainda está bonitinha, mas essa aqui ainda está bonitinha, você consegue ver os padrões certinho, está vendo aqui, às vezes um gênio, uma proteína conecta mais com o, com o outro, às vezes a pessoa escolheu de propósito essa rede aqui, mas tem situações de rede que você não consegue enxergar, está vendo, essa aqui acho que é clássico, essa aqui, essa aqui é do livro que eu falei para vocês, que eu estudei, acho que é do livro lá, essa aqui, acho que nem é de outra, essa aqui é de coli, está vendo, da Esquilite e coli, e acho que foi essa que eu estudei no livro, no meu mestrado, então, e essa ainda, ainda nem é tão feia, porque tem redes que, algumas, você não consegue enxergar nada, então, agora imagina um ser humano ter de fazer isso, imagina a situação, um ser humano ter de fazer isso, então, a biologia sistêmica, uma das maiores contribuições da biologia sistêmica, na área de expressão gênica, foi exatamente ajudar a entender essa bagunça, vamos dizer, só que assim, essa confusão toda da biologia sistêmica, que é a biologia sistêmica, na verdade, foi a contribuição da biologia sistêmica para a biologia molecular, porque a biologia molecular, ela estudou, o projeto genoma, toda aquela história da biologia molecular, só que a biologia molecular, ela não explicou, por exemplo, por que, por exemplo, um rato tem o mesmo, quase o mesmo número de gênios que um ser humano, e por que um arroz tem mais gênios que um ser humano, e assim, então, o número não é o importante, a complexidade do ser humano, no cérebro, no seu corpo, todo o relógio do seu corpo, isso não pode ser explicado somente através de número, ou seja, nesse caso, no nosso mundo acadêmico, tem o famoso Poblish Oparis, o quanto mais artigo, melhor. No caso da biologia, quanto mais gênios, não é sinal de melhor. Então, a biologia sistêmica, ela ficou famosa, começou a ganhar corpo, até onde eu sei, um estudo de expressão gênica, talvez por causa do projeto Genoma, mas o Alexei, que vai estar com a gente aqui, ele é uma pessoa que eu gosto muito de conversar, eu adoro conversar com ele, porque ele tem uma visão de biologia sistêmica bem mais aberta, a gente vai ter o voto de bater um papo com ele, vai ser em inglês, ele tem a visão um pouco diferente da biologia sistêmica, que é muito parecida com a minha, que a biologia sistêmica, na verdade, é muito mais do que simplesmente simulações computacionais, ou modelos matemáticos, ou pessoas defendem biologia sistêmica como modelos matemáticos, modelos computacionais, mas eu tenho visão de que mais que isso, o Alexei também tem essa visão, ele vai bater um papo com a gente no canal, o que? Então seja, a medicina de precisão também na minha visão, ela é muito mais que simplesmente modelagem de câncer, muito mais, então acho que só modelagem de câncer vai ser somente o ponto de partida da biologia personalizada, e caso seja só o perfeito de curiosidade, caso seja mais curioso, é o possível que você procure pelo contexto de P4 Medicine, P4 Medicine que é o conceito que está bombando, que é o que seria os 4Ps, o personalizado, o personalized, inclusive eu escrevi na Wikipedia, eu vou deixar para vocês o link, essa parte lá na minha XP de português eu escrevi lá, não está muito bom, mas dá para melhorar, mas lá eu falo um pouco sobre isso, eu vou deixar para vocês na descrição do artigo da Wikipedia da parte da sessão, apesar que é a parte do biologia sistêmica que é basicamente que é por mim, tem o trabalho do biologia sistêmico do artigo lá, quem fez fui eu, vou deixar para vocês na descrição para o efeito de curiosidade. Então, ou seja, uma das aplicações que tem ganhado corpo na medicina personalizada é a terapia de alvos, eu estou usando a get therapy, existem várias definições na internet, então às vezes é até difícil, e no meu curso Inovando com Biomatemática que eu lancei nesse canal, eu falo um pouco mais, está em inglês, mas eu falo um pouco mais, mas a área é bem rica, às vezes até confusa, porque toda área que ganha fama aí, acho que vira bagunça, né, talvez, porque todo mundo quer um pedacinho, quer ganhar, então faz parte do jogo. Talvez eu seja para o próprio JavaScript, já que a gente está falando aqui de desenvolvimento web, misturando com Biomatemática, o JavaScript, às vezes, em cripto em inglês, uma aula chamada TypeScript, porque o JavaScript ele é tão aberto, todo mundo usa, que ele é uma bagunça, é uma linguagem multifacetada, e aí cada um faz de um jeito, porque ele dá muita liberdade, você não tem que tipar, você não precisa tipar, você não tem que colocar tipo na sua variável, então às vezes aquilo pode ser uma bagunça total. Então, contudo, muito estudo até o momento tem ficado no mundo acadêmico, essa é uma visão minha, eu tenho a sensação de que as pessoas concordam, exemplo, se você observar a resposta da professora Flora, a resposta da professora Gana, e possivelmente as pessoas vão perguntar a mesma coisa, as pessoas estão cientes da importância de você fazer esses modelos, de criar o movimento web e tudo mais, e vale lembrar que, como eu comentei com vocês no início da live, atualmente nós temos novas ferramentas, porque o mundo da programação evoluiu muito rápido, a velocidade é surpreendente, então, hoje em dia uma pessoa, eu fiz isso no meu postdoc, você consegue fazer todo o desenvolvimento web somente em uma linguagem, uma única pessoa que desenvolve tanto o front-end quanto o back-end, e como eu já comentei com vocês no início de uma parte, não é muito bem, os pacotes que você usa são gratuitos, os pacotes de MTM, eu vou deixar para vocês o link para vídeos do meu outro canal lá de o Idea Coding Lab. Então, ou seja, eu acho que, essa interseção entre desenvolvimento web e matemática é uma interseção muito importante para ajudar, talvez não, pode ser que ajude, eu acho que talvez não ajude a área a crescer como área, mas pelo menos ajude na divulgação, na aplicação, essa interseção, eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, para organizar para vocês tudo na descrição, que eu falo sobre esse processo de transformação do modelo. Então, eu acho que o desenvolvimento web tem essa componente que é única e a facilidade de desenvolver aplicativos web nos tempos atuais está ficando cada vez mais fácil, além de ter curso nenhum. Então, eu acho que eu acho que você colocar o seu modelo sobre teste é uma coisa que ajuda bastante a gente também a reconhecer os furos. a gente, como eu falei para você, eu estou estudando uma ferramenta que eu gosto de chamar de TDD, que é Test Driven Design, TDD, Test Driven Design. Só para ficar de curiosidade, eu gosto, às vezes eu posso ser um pouco excessivo de explicar, porque eu gosto de ser completo. TDD, que é Test Driven, isso é com a demanda de uma aluna, eu estou gostando, eu não conhecia essa ferramenta. É um paradigma de programação que você programa da frente para trás, você primeiro faz o programa falhar, você conserta, você vai fazendo isso, você vai fazer o programa falha, você cria um novo código, fazer o programa passar, e tem todas as ferramentas, mas isso é uma forma de pensar. Então, ou seja, eu acho que às vezes você talvez fazer com que a pessoa desenvolva programas web, por exemplo, a pessoa vai ter o tempo todo recebendo feedback de quem vai usar os modelos. Então, eu acho que esse processo de você recebendo feedback um tempo inteiro usando o desenvolvimento pode ser tedioso, pode ser chato, pode ser, mas é um processo que vai fazer com que você foque na aplicação, porque eu acho que muitos artigos, muitos modelos, eles nunca são usados, na minha opinião. Então, eles acabam morrendo sendo apenas mancha no currículo de alguém, apenas uma linha para você conseguir mais uma bolsa de doutorado, de mestrado, mas é assim, é claro que aqui eu estou sendo opinativo, com o risco de ferir o ego de alguém, ou de chatear as pessoas, receber deslikes, que a gente entre like e dislike, entre like e dislike, a gente vai que vem, porque assim, assim, um dislike é ruim, eu não gosto, mas o jogo do YouTube é esse, então, mas é isso, pessoal, eu acho que a gente tem que se preocupar um pouco mais com essa parte do momento web, e já discutir uma excelente oportunidade para isso, então, seja, que a gente poder inovar com esses modelos que a gente já tem. Então, uma solução que tem predominado na literatura e que segue no meu projeto, que seguiu no meu projeto de pós-latornamento foi criar interfaces amigáveis, porque, como eu comentei anteriormente, eu já vi muitos programas de simulação numérica muito bons, só que a interface deve ser horrível, e mesmo que você seja da área de modelagem, você ter ali um programa que meio que te ajuda, meio que facilita, eu, por exemplo, eu adoro, eu sou um programador, eu adoro interfaces, cara, se você me der, eu, por exemplo, quando eu estava programando o MATLAB, eu usava o Simulink, outras pessoas não gostavam, ah, eu tenho que fazer um código, não, o Simulink é fácil, usar, eu vou fazendo o Simulink. Did you like the content of the channel? So, please subscribe to the channel. It's quite simple, just have to hit subscribe, and have to, you can decide which level of the notification you want. You may choose all the notifications, it means that everything that I do, you receive a notification on your bell here, on the upper corner, or you can choose no notification. I would strongly recommend you to subscribe, even if you don't wanna receive all the notifications, just hit here, no notification, or hit the one that you like the most. It's pretty important that you subscribe to the channel, so I can achieve a high number of subscribers, and people can, as well, understand that this channel has a nice content to offer, and YouTube will understand as well that it can make a nice divulgation of the channel, so please subscribe to the channel.